Música Oi gente, é Kev, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um minigame aqui no canal Que no caso é o Skywars, que todos amam, todos adoram E é isso aí Gente, vocês viram aí uns tempos atrás que eu estou trazendo o vídeo com o lindo Gag Ou talvez esse seja o primeiro que eu esteja apresentando o Gag, não sei Bom galera, eu não sei se vocês sabem, mas o Gag voltou com o canal dele E agora ele está de verdade, tipo, com tudo Está postando vídeo todos os dias Os vídeos estão ficando muito legais, com as mesmas qualidades do meu canal Está saindo lá no dele Só que um pouquinho melhor, né? É um pouquinho melhor só o meu Mentira, o dele é um pouquinho assim, um 0,001% melhor Porque é o Gag, né? O Gag é delícia Então não tem como eu ser melhor que o Gag Gente, é o seguinte Por favor, eu peço que você se inscreva no canal do Gag e acompanhe os vídeos dele Ele é meu irmão, para quem não sabe O Gag é meu irmão Gag, você não é meu irmão? 100k eu fico pelado Pode anotar, 100k eu fico pelado Mas não posto no canal, não faço nada Eu só vou tomar banho Depois eu vou tomar banho só Bom galera, então é o seguinte A gente queria... Eu quero muito que o Gag chegue a 100k Ele está com 50k E, mano, eu vou ficar muito feliz quando ele chegar em 100k Então, por favor, ajudem o Gag a chegar em 100k inscritos Né, Gagito? Exatamente Exatamente Então, beleza, galera Nós vamos entrar em uma partida de Skywars E nós já lutamos Belezinha, gente bonita Entramos aqui em uma partida de bom, Gag Você está ansioso? Não Zora, eu estou muito ansioso, cara E nós vamos ganhar Eu estou ansioso para a nossa vitória Que vai ser linda Que nem eu Gag Menos, né, Gag? Você é meu irmão Puxou um pouco Tal Mas... Nem tanto, né? Força, né? Seja bem menos Olha, gente, gente Sabe por que eu estou prevendo o futuro? Sabe por que Porque, para quem não sabe Eu postei um vídeo com a Bibi Nesse mesmo mapa E ela ganhou De mim Que só sobrou nós dois E ela ganhou de mim Gag, cuidado Cuidado que tem gente querendo Tacar flash Vou tacar nessa menina aqui, mano Ó, ó, ó Meu, sou eu, filho da mãe Ah, desculpa Eu não tenho mira Bibi, é você? É você? É a Bibi? É a Bibi É a Bibi Gag, quem é a Bibi, cara? Ela é youtuber E ela grava assim Vídeo do quê? De Minecraft De Minecraft Vai para o meio, Gag Corre, meu Deus Já era Mateu o cara Gag, corre para o meio Cara, rápido Senão vai ter um apocalipse zumbi Vou Toquei para o meio Ó, o Total Craft aqui, ó Encontrei o Total aqui na partida Nossa, o Bibi já chegou matando Tô querendo dar o seu lado Mano, vocês estão ligados Gag, ajuda Ajuda Você tá sacanagem Você matou o meu irmão Bibi, eu tô vivo Você tá vivo? Que burra Ó, meu irmãozinho lindo Do meu core, né? Ó, essa Ju Vem Olha esse cara Meu Deus Sai Sai Meu Deus, Gag Ele é hack Salve sua irmã Ah, essa Ju é muito mancora Salve sua irmã Salve sua irmã Eu morri, a Ju Pediu parceria Ela se inscrita Daí eu fui lá Ela me matou Ah, não acredito, Ju Ju, poxa vida, Ju Ah, mano Vou chorar Morri Morri, Gag Assim, gente Tudo foi culpa dessa Ju Tudo foi culpa De quando Ó, a culpa nunca é nossa É da Ju, né? Nunca é nossa, cara E é o seguinte É isso aí Belezinha, cara Entramos aqui em uma partida E bom, Gag Eu ensinei aqui as técnicas pro Gag Então agora Irmãozinho ação Gag, irmãozinho ação Você tá ligado que dá pão, né? Você tá ligado pro irmão Você tá ligado pro irmão Tá, vai, mano Gag, Gag, Gag Eu quero saber Eu só quero saber O que ele trouxe na sua porra? Gag, Gag, Gag Ah, mano, tem Eu perdi duas flechas pro nada Você acredita nisso, Gag? Você acredita que alguém foi capaz De entrar na frente de uma flecha E me impedir que eu Jogasse a flecha No além? Mano, pelo amor de Deus, mano Quem eu vai... Gag, é o seguinte Não já a gente vai pro meio, tá? Pera, eu tô saindo Você tá pronto? Lá pra cima, lá pra cima, né? Mira na bandeira e taca Três Bang Taquei Meu Deus Gag, eu tô aqui dentro Cheguei Cheguei no lugar que eu queria, viado Caraca, Gag, é você, velho Que susto Não sou eu não, velho Não sou eu não Gag, tamo matando, parceiro Ah, matamos Aqui é a força dos irmãos Brother, tá ligado? Big Brother Brasil, velho Olha aí, empurrei o cara lá pra baixo Deu dó agora Pronto, pronto Já vou matar mais um Oh Oh, tem alguém invisível Tem alguém invisível Então já morre, né, Gag? Oh Filho da mãe Filho da mãe O cara tá achando que pode, né? Gag, você quase me deu um hit Nossa, cara Mano, mas você tá invisível pra mim Então chora, velho Cara, eu preciso da minha proteção, velho Gag, vamos descer Lá pra cima Com essa voz viada eu não vou conseguir fazer nada, Bianca Vamos descer Vamos descer, mano Vamos descer Lá pra cima Vamos descer lá pra cima Por favor, Gag Vem comigo Seja um irmão legal Ah, mano, então você é o mito dessa partida Vamos lá, vai Gag Mito também Ah, tá, você Oh, dá uma maçãzinha aí Só pra ter Rapid gesture Essa tá gorfada Essa tá gorfada, cuidado Só tem a gente Tesouro Vai, bora Gag Cuidado Cuidado Um homem pássaro Gag Mano, eu tô meio triste Uma coisa te dando pra mim Sem razão De repente eu encontrei você E o que eu falei, Bibi? Oh, vou explodir tudo Cuidado Vou explodir tudo, cuidado Vou explodir tudo aí, mano Cuidado Três Dois Um Explodir, já era Nossa Não há nada igual Ao nosso amor Sem ti Vejo uma porta Abrir Vejo uma porta Uma enquetement table Meu Deus Tira o microfone do Rabo Oi, Gag Gag Eu estou sendo morta Por espíritos malignos da fé Gag Eu não sei onde eu tô, velho Você está morta, tia? Não, eu tô viva, tia Entendi, tia Você, tia Cadê você? Cadê você? Sério, tia Eu tô procurando meu inimigo Mas não tô achando, não Mano, se alguém atira uma flecha Na TNT Você pode? Não sei Se a flecha estiver pegando fogo, sim Oh, você sabia que se você atirar E a flecha passar por alguma coisa de lava Mano, eu não tô conseguindo atirar, velho Eu tô bugada, na moral É, meu Deus, Gag Cuidado Cara, eu não sabia que ia explodir de primeira Você explodiu o nada, Gag Mano, eu vou explodir isso daqui tudo, tá? Real, mano Eu vou explodir isso daqui tudo, velho Cuidado, eu atiro, eu atiro Deixa eu sair primeiro Gag Quem nunca explodiu no Minecraft Que atira a primeira perda Preda Gag Corre, Gag Boom Cate a buncha Buncha calaca Tá, vamos começar Eu mato um, você mata outro Pode ser? Pode ser Toca aqui, Gag Toca Fiquei no vácuo Boa, boa, Gag Vamos Vamos, Gag Eu não sei, cadê os caras? Mano, eu não sei Me diga em qual ira atira esse tonte Ali, tem um aqui, Gag Tem um aqui, Gag Deixa eu botar ele Não Mano, eu taquei Bibi? Enderprundo nada Nossa Ele tá sendo comboado por flechas invisíveis Matei Nossa Quando a menina é mita, né, velho? Não, é que eu que combinei ele com as flechas, né, velho? Ah, entendi, Gag Boa, boa Mano, eu quero saber cadê o último cara, Gag Gag Eu sou o Kag Kag Cadê o último cara, Kag? Kag Gabriel, Gabriel 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 Ô, Gag, sério, cadê o último cara? Eu não sei, cara Será que a gente hackeou, T? Será que a gente hackeou o jogo e só tem a gente? Não sei, Tio Sabe, só tem uma forma de descobrir, né? X1? Não, vamos matar mesmo Gag Logo, o meu X1 não vai Não Bang Vem, só vem, Gag Tu não tem vida, velho Perdeu vida, não? Nada, velho Então é agora Não, calma aí, é X1 Então é agora, tá ligado, meu irmão? É agora, tá ligado? Eu tô ligado, meu irmão Chegando a improvisação Ó, ó, ó É X1 mesmo? Ah, não vale Arte X1 é muito OP, mano Vamos embora, ó Aqui, ó Não tá tirando vida O Gag é uma bicha Véi Gag Você é festa Só que, na verdade Tem eu e mais um cara Sim, porque você me matou, velho Que era X1 Ah, você foi tão trouxa Ele tá em cima de você, mano O gg dele Cara, ele tá em cima de mim? Bibi é muito injusta, cara Ah, e o choro é injusto? Meu Deus, mano Olha esse cara Gag, eu não vou deixar a nossa família desonrada Gag, eu não vou deixar Eu não vou deixar Deixei Deixei, Gag Desculpa, me desculpa, por favor Se tivesse eu Se tivesse eu Era gente Você me desculpa Não Tá bom É isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Que é muito importante Se inscreve no canal do Gag Que vai estar na descrição Por favor Mano, eu peço duas coisas Gag, sabe o que eu peço? Eu peço duas coisas, mano Duas coisas Se você fizer essas duas coisas Você vai ser o melhor inscrito do mundo E o inscrito mais lindo e maravilhoso Primeira coisa Deixa o like nesse vídeo E a segunda coisa Se inscreve em mim No meu canal Se inscreve no canal do Gag Se vocês fizerem essas duas coisas Vocês vão ser os mais lindos Eu juro pra você, mano Eu consigo um Minecraft original Pra todos vocês Não, tô zoando, tô zoando, tô zoando Então é isso Um beijo pra vocês E Valeu